A TI hoje, ela tá abrindo muito espaço, né, o pós-Covid aí pra computação em nuvem, pra cloud, o mercado está cheio de oportunidades, muitas mesmo, eu vou abrir aqui meu perfil do LinkedIn, tá, pra gente pesquisar vagas com o termo AWS, só pra gente contar quantas aparecem, tá bom? E eu acho que realmente dá pra você fazer quatro provas de certificação, ou as duas, né, a Cloud Practitioner e a Arquiteto Associate aí, as duas em seis meses e as outras duas em mais seis meses, tá? O tempo de aprendizado inglês eu não vou comentar, eu acho que depende do seu ritmo, depende da escola, depende da frequência, tá, mas em cinco anos eu acho um tempo bom, duas vezes na semana e etc, pra você ter o básico aí, pra você conversar, pra você ler. Então vamos fazer um plano de carreira aqui, de papel de pão? Em um ano, você tira duas provas, você já tá empregado aí como júnior. Dois, três, quatro anos você se forma e faz o seu inglês, então em quatro, cinco anos você pode tá aí com um salário aí de quinze a vinte mil CLT. Não pode? Pode sim. Eu comecei a minha faculdade em dois mil e um, eu só fui terminar minha faculdade em dois mil e seis ou dois mil e sete, que meu pai tinha falecido, eu mudei de cidade, passei por N dificuldades, e aonde eu achei pra eu realmente investir foi em certificação. Foi o que foi me dar dinheiro e salário, né, pra eu poder investir e terminar minha graduação, depois eu fiz uma pós, e fui fazer uma coisa atrás da outra. Certificação é o caminho.